Encontrado nesse QG, esse quartel general que essa facção criminosa, esse bando aí, montou na cidade de Goianápolis. Tinha fuzil, tinha arma de fogo, revólveres, munição e esses explosivos, né? Eu vou pedir antes da gente dar sequência aqui, pra colocar um trechinho de conversa interceptada entre eles aí, que é a principal prova de que eles já estavam prestes a explodir bancos, agências bancárias ali em Goianápolis. Vamos ouvir. Eu vou deixar logo, mano. Tem gente de 30 que não sabe se é bobo. Se eu não negócio de ir na barriga, dois barracos em Goianá, vou trazer dois caras lá de Goianá pra cá, mostra esses caras, se nós tá brincando. Nós tá com IP40, moço, de 100, com pente de 100. Então a polícia agiu na hora, agiu com eficiência, com rapidez. Eu converso agora com o capitão Fabrício, da CPE de Anápolis. Boa noite. Quando vocês chegaram lá, eram dois, né? E eles já foram partindo pro confronto. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje pela manhã recebemos informações de que indivíduos faccionados estariam planejando explodir estabelecimentos bancários na cidade de Goianápolis. Diante dessas informações, as equipes de CPE deslocaram até o local, nessa casa que está na imagem, onde eles estariam combinando e guardando os materiais. As equipes de CPE chegaram ao local, realizaram o adentramento tático e foram recebidos por disparos de armas de fogo por dois meliantes. De prontas, os policiais revidaram essa injusta agressão, atingiram um dos meliantes, o segundo meliante evadiu saltando muros, tanto é que na fuga ele deixou um carregador de sua pistola que ele portava cair, que foi recolhido pela polícia. No local, foram apreendidos armamentos, entre eles um fuzil 762, que é um armamento de guerra, bala clavas, conhecido também mais como tocas ninjas, rádios comunicadores, coletes balísticos, explosivos. Nesse ponto pedimos apoio do BOP, que através do esquadrão antibombas, fez o manuseio e a destruição desse artefato. Ainda o que há de se destacar é que esses indivíduos tinham o mapeamento dessas instituições bancárias, do quartel da polícia militar da cidade, das rotas de fuga da cidade, das regiões rurais em torno da cidade. Então eles estavam preparados para cometer esse tipo de crime. Então agora fora de circulação e a cidade livre de um crime, que aí vem chocando tanto as cidades do interior principalmente, né? Não, com certeza. Foi uma ação exitosa aí da CPE, que conseguiu tirar esse bando aí de circulação. Muito obrigada pelas informações, né? Pela presença aqui no Cidade Alerta, Silvia. Obrigada, capitão Fabrício. Deus abençoe a senhora CPE de Anápolis. Mônica, muito obrigada. Obrigada.